Nossa quadra ainda tá ficando linda, né? Todo mundo sabe da reforma aí Em parceria e convênio com o Batuba Beach E o Arraial Canabrava, né? Uma luta nossa aí, né? E o prefeito Mário Alexandre foi muito inteligente nessa parceria Está aqui, ó, o alambrado, né? Sendo colocado Pedro Neto já colocou uma parte aqui Colocou até umas partes coloridas Dá pra ver aqui, ó, amarela e azul Tá entendendo isso aí A nossa quadra tomando forma aí O, né? Então tá aí o alambrado Só falta terminar na outra lateral e em cima